Fala pessoal, aqui é o Rafa, e galera, olha só, hoje a gente vai falar aqui sobre o jogo mobile que vai sair, tá? Ragnarok M Eternal Love, eu tô rodando aqui do meu celular, tá? Por isso que às vezes vocês vão ver eu olhando pra baixo, mas é porque eu tô jogando no celular, beleza? E galera, antes de começar, se vocês puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, tá? Compartilhar então, ajuda demais aqui o canal, beleza? Bom, vamos lá galera, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô jogando o Closed Beta. Closed Beta, eu consegui entrar no Closed Beta, que eles lançaram faz dois dias, eu acho, se eu não me engano. E vamos clicar aqui pra entrar no game. Closed Beta vai até amanhã, dia 6. Eu já criei um chave pra ver como era, vamos criar um novo, criar personagem, beleza. Olha só, a gente tem aqui as classes Hunter, né? Arqueira, ó. A gente pode mudar o cabelo. Inclusive a cor, ó. Essa daqui é legal, hein? Então beleza, essa é a classe Hunter. A gente tem Priest, legal também. Temos a classe Blacksmith. Também dá pra mudar a cor do cabelo. Chapéu. Temos essa classe aqui, que é Wizard, Mago, né? Vamos voltar. Próxima classe é o Knight, Cavaleiro. E a última classe aqui, é o Assassin. Beleza. Vamos voltar. Eu acho que eu vou de Arqueira. Hunter, vamos lá. Eu vou colocar Cabelo Preto. E... Deixa eu ver. Essa daqui. Vamos colocar um nome. Ok. E iniciar. Beleza. Esperar o loading. Ah, galera. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo. O link pro pré-registro, tá? Você já pode fazer o seu pré-registro no seu celular. Aí quando ficar um, eles te enviam um SMS. Eu tô rodando aqui do meu iPhone, tá? Eu tô rodando aqui do meu iPhone, tá? Um iPhone 5S. Tá rodando de boa. Então, o jogo tá bem otimizado. O iPhone 5S é antigo, tá? Dá umas travadinhas, mas eu acho que é por causa do programa de gravação. Beleza. Então, quando nós entramos aqui, ó... A gente pode movimentar tocando na tela, ó... E arrastando. Ou então, só dar um toquinho que também anda, ó... Aqui nós temos o nosso personagem. HP, defesa, beleza. Skills, né? Tá. O que a gente vai fazer? Vamos começar aqui pelas quests, ó. Já tá tudo em português, ó. Tudo certinho, nenhuma irregularidade. Só um segundo, pronto. Agora vamos falar dos seus trials. Seus testes, né? Por causa do aumento de casos com monstros, a Adventurers Guild tem tido poucos recrutas. Por isso, o Eden Team foi reconhecido com o grupo oficial. O que significa que as seleções ficaram mais difíceis. Olha só, galera. Tá rodando mesmo aqui. Tudo em português. Tranquilo, viu? Isso aqui é o Close de Beta, hein? Não é o jogo oficial ainda. Vamos equipar a arma. Tem que falar com esse NPC aqui, ó. Combinamos de nos inscrever no Eden Team juntos. Entra na fila primeiro aí. Ele sumiu do nada. Achei que tinha encontrado um monstro. Nunca pensei que você estaria à toa. Vamos logo. Certo. Fale com a Misa Lim. Ela estava preocupada com você. Misa Lim está aqui. Está sempre sonhando. Nem sei no que está pensando. Tem muita gente na batalha. Tem que procurar o Instructor Apoia. Tem mais Quest aqui embaixo. Vamos para o primeiro teste, né? A gente não fez. clicar no Minimap. Está ensinando que está marcando onde a gente precisa ir. Está vendo? Então a gente precisa vir para cá, ó. Ainda mais para a galera que jogou Ragnarok nas antigas. Não se assuste. Não se assuste. Poe era um Poring Prince, mas foi amaldiçoado por Demon. Desde então, Poe só consegue falar a sua língua. Tá. Pegou. A gente precisa usar um Dead Branch. Quero tentar? Sim. Tem que vir para cá. E aí usar o Dead Branch. A gente tem que atacar, né? Tem que atacar. Aí. Não, tem mais um. Beleza. Tem que usar de novo. Nossa, veio um grandão aqui, ó. Huge Poring. A gente ganhou um Cloth. Ganhou uma roupa. A gente está morrendo. Aí, beleza. Pegamos o Level 2, hein? Vamos voltar aqui no... Poe. Que divertido. Manda um oi para o Burnie. Poe vem brincar comigo na outra hora. Poe vai procurar outro Dead Branch. Tchau. Beleza. Tá. A gente tem uma quest. Tem que voltar, se não me engano, lá. Responder na Barney. Estão mostrando tudo direitinho aqui, ó. Metragem da quest. Muito bem. Parabéns por finalizar o primeiro trial. Que bom que Poe cooperou. Level 3. Aí sim, hein? Aí sim. E aqui já abro mais quests, ó. Mais quests aqui. Falar com o Bene. Ah, lembrando, galera, que tem um modo para bater automático aqui, tá? Vou mostrar, ó. No canto direito aqui, ó. Você escolhe o mob que está mais próximo. Por exemplo, eu quero matar só Lunatic. Aí ele vai matar só Lunatic, ó. Tá vendo? Olha lá. Tá rodando de boa. Deixa eu só mostrar para vocês. Como é que tá rolando aqui, ó. Não sei se vai dar para ver direito. Mas eu acho que vai. Tá tranquilo, tá vendo? Tá rodando. Bem de boa. Talvez a gravação não mostre isso, mas... O celular tá tranquilo, tá vendo? E meu iPhone é bem antigo. Então com certeza que quem tem celulares novos vai rodar muito mais tranquilo, cara. Lembrando que é close de beta ainda. Tá para sair. Tá? E ele vai ficar matando o mob aí para a gente, ó. Que vai ficar upando. Ou a gente pode parar, né? Clicar aqui em cancelar. E continuar nas quests lá. Falar com a Barney. Tá, vamos fazer mais uma quest só aqui, vai. Vamos falar com ela. Lúbis é o meu pet, Lunatic muito dócil. Nós vamos trazer uma carta de alberta. Mas depois de entrar na fronteira Southgate. Lúbis começou a ficar estranho. Estranho? Tentei colocá-lo numa gaiola para evitar que ele machucasse outras pessoas, mas ele me derrubou e saiu correndo. Tá, vamos ajudar. Ouvir falar que Lunatic gostam de ficar em Greenleaf Grassland. Pode procurar lá. Eu vou esperar aqui. Talvez Lúbis volte para me procurar. Beleza. Vamos ver. A gente vai ter que matar Lunatic. Então a gente pode clicar no alto e colocar Lunatic para a gente matar. Tá vendo? Quantos que precisa matar? Vamos ver. Ó, pegamos o level 4 já. A quest era essa mesmo? Tinha que matar Lunatic? Mas tranquilo. Bom, galera. Então é isso. A intenção do vídeo é que eu vou mostrar para vocês que o jogo está em pré-registro. Vou deixar o link na descrição. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei, eu já agradeço, tá? Compartilhar, então, ajuda demais aqui o meu trabalho no YouTube. Curta a minha fanpage no Facebook, que é Rafa P. Braga. Inscreve-se no canal se você não é inscrito. Clique no sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.